Transferência imediata, é isso que está escrito no relatório médico do filho do Túlio, do meu xará, que está aqui na UAE do bairro Planalto já tem alguns dias. Conta primeiro para a gente o que aconteceu com o seu filho, por que ele está aqui até ser expedido esse pedido de transferência imediata. Ele teve um problema, chegou do trabalho, passou mal, uma dor de cabeça e caiu no banheiro. Aí imediatamente nós pegamos, recolhemos ele, trouxemos para o UAE. Conseguimos marcar, fizemos os exames, trouxemos para eles. Aí eles constataram que foi um AVC isquêmico, que está escrito no resultado. E de lá para cá já não teve mais evolução de transferência. A gente procura o médico, ele não consegue falar para a gente se vai conseguir transferir ou se não vai. Já fui na promotoria pública. Eu não estou culpando nenhum dos funcionários do UAE, nem os enfermeiros, nem enfermeiros, ninguém. Ele está trabalhando com um pote. Agora, chegar no certo pote, ficar fazendo corativo, com aquelas fitas de coisa de tinta, não tem cabimento. E casos de pessoas esperando a transferência de parentes aqui na UAE do bairro Planalto é comum. Aqui a dona Valdívia, a filha dela está internada. Qual que é o nome completo da sua filha e o que aconteceu com ela? Valdenice Pereira Ramos. O que aconteceu com a Valdenice? Aqui, ela passou mal. Quinta-feira retrasada, que agora já está fazendo dez dias. O dia que chegou o que ele falou que ia internar ela, mas que o caso dela era muito grave. Tinha que transferir ela daqui para outro hospital, porque só lá tinha o socorro dela. E só que está até hoje, todo dia ela piora, todo dia ela piora. E eu vou cobrando, eles falam, não, nós já fizemos o pedido, já fizemos o pedido e ela já endureceu o corpo. Ela já não fala mais, ela não vai no banheiro, só dizer mais. A nós que estamos no banheiro, eu vou cobrando, cobrando. E ela fala, não, está esperando a vaga, dona Valdívia, está esperando a vaga. Mas, gente, você está esperando ela morrer primeiro? Rafael, esse é o apelo dela e de várias famílias que estão apenas pedindo para que o direito à saúde seja respeitado. Com imagens de João Kleber Lino, Túlio Amâncio, para o Balanço Geral.